Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né gente, graças a Deus, né gente, graças ao nosso bom Deus, né, gente, o vídeo de hoje, gente, vou tá aqui mostrando mais um vídeo de comprinhas, tá, acabei de chegar agora o meu esposo, tá gente, vamos no mercado, aí gente, nós vamos tá arrumando as comprinhas aqui em cima da mesa pra vocês, tá gente, gente, pra mim tá mostrando, passa, passa vocês, isso pra que vocês gostem, tá gente, se você não gostar também não tem problema, pode passar direto, aqui a gente não faz briga, tá gente, aqui todo mundo que chega, fique à vontade, seja todos bem-vindos, tá, e é isso aí, gente, então vou tá arrumando elas aqui em cima da mesa pra poder mostrar vocês, tá gente, aí depois nós vamos arrumar elas na dispensinha ali, tá, nós todos juntos, tá, lembrando que aqui tá de noite, tá gente, se a câmera não tiver legal, por causa que a câmera celular já não é muito boa e também tá de noite, tá, então vamos lá, né, e Jack nunca deixa, né, gente, de aparecer no vídeo, já tá aqui no meu pé, alguma coisa ele tá querendo, né, Jack, vamos lá, gente, cuidar. . 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 。 . 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 オ. . 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 Amém. Amém. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sucos, tá, gente? Temos aqui dez pacotes de sucos, tá, meus amores? Aí compramos aqui, é, um quilo de tapioca, um quilo de farinha, aí um pacote de meio de mucuzá, um meio de pipoca, porque lá no armário tem ainda, tá, gente? Um pacote de leite, tá, gente? Dessa marca aqui. Aí compramos aqui cinco reais de pão, né, pra tomar café, dois quilos de feijão, dois quilos de arroz, dois quilos de açúcar, porque lá no armário também ainda tem, tá, gente? Aí vemos aqui na fubá, a fubá eu não contei ainda, compramos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez fubá. Aí compramos aqui dois pacotes de café dessa marca, porque não tinha nada que a gente usa, tá, gente? Um pacote, dois espaguetes, tá, miojo. O miojo eu não lembro não, gente? Não. Parece que é nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove miojos. Agora, meus amores, vindo pra aqui. Compramos aqui um pacotinho de coco, um pacote de sazão, uma maionese, um menininho verde, 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 amarelo, não sei, né, gente? Um menininho aqui, um moio, tá, gente? Agora vamos aqui pros coisas de limpeza, né, meus amores? Compramos um detergente, eu amo esse detergente, tá, gente? De limão, um detergente, uma bucha pra tomar banho, gente, que eu tava doida pra comprar minha bucha. Comprei aqui meu shampoo e meu condicionador, tá, gente? O creme, esse creme eu uso pra hidratar e pentear, tá, gente? Comprei o shampoo e o condicionador e o creme de hidratar e serve pra pentear. Ah, que boa, tá, meus amores? O papel higiênico, um pacote de moldes, o ala, o sorriso, o cogate, tá, gente? O cogate, né, gente? E dois sabonetes, porque ali dentro do armário tem dois ainda, tá, gente? Aí, gente, viemos aqui pra mistura. Compramos um frango, tá? A morçandela, que não pode faltar. Compramos aqui fato, tá, gente? Compramos o fato aqui, compramos aqui a carne e compramos a salsicha. Lembrando, gente, que quando a gente compra, assim, tipo, um queijo de farinha, porque no armário tem. Então, a gente tá cumprimentando a compra, tá, gente? A gente tá cumprimentando, tá? Aí, assim, dois pacotes de macarrão, porque dentro do armário já tem um, entendeu, gente? Um frango, porque na geladeia já tem um, entendeu? Aí a gente vai cumprimentando na semana, entendeu? Mas tá aí nossas comprinhas, tá? A gente vai cumprimentando, gente, vai cumprimentando, gente? A gente vai cumprimentando, gente, vai cumprimentando, gente? A gente vai cumprimentando, gente, vai cumprimentando, gente? Melodias we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't want to miss a beat. And the world is known, we'll go. Tchau, tchau Pronto, meus amores Olha, arrumei minhas coisas aqui Tá, gente Tudo arrumadinho É só o grosso mesmo, viu, meus amores Mas muito grata, tá, gente Olha a miojo perdida aqui, gente, ó Vem ver Botei suco Farinha, leite, medipoca Medimocuzá, o coco Bolacha Tudo aqui, porque ali não dá, né, gente Aqui também botei bolacha Ali atrás é tudo miojo E aqui é os materiais de limpeza Tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau